Oi, gente. Tudo bom com vocês? A gente vai pra... Sei não. Cê é chato. A gente vai pra Buds, Natal. Natal não, não é Rio Grande do Norte. Não sei se é Natal. Mas enfim, a gente vai pra Buds. Buds não é. Tá bom, a gente vai pra Buds. Não, mas a gente não vai pro Rio, a gente vai... Então você não fala, vocês vêm Natal, a Rondas é Natal. Eu tô lá em Rio, é na Paraíba. Em da cidade? Sim. Ah, sim. Eu tô te adiando. Não sei. Enfim. A gente vai pra Buds, passar o final de semana, o feriado. Olhem pra cá. E eu vou avogar tudo pra vocês. E aí que o Lucas Luque tá aparecendo. Eu acabei de acarrear, mas já tomei café. Contei, não deu pra gravar mais nada, porque... A gente ia aguentar e meu celular tava descarregado. Mas hoje eu já acordei, já tô gravando pra vocês. E eu vou mostrar a casa. Um pedacinho pelo menos, porque já tá tudo bagunçado. Mas... Eu espero que vocês gostem. E vamos lá. Carmo Solesco, querida. Eu vou visitar a casa da Faça de Dunos. Maravilhoso. Quando a gente vira... Para o mar. Vai, Luquinha. Aqui é o primeiro andar, que é a varanda. E a gente entra aqui. Tem um banheiro ali. Um quarto aqui. E outro quarto aqui. E aqui é a escada que a gente desce. Para o primeiro andar. Primeiro ou qualquer andar. Enfim. É pra dar bom dia. Ah, bom dia, pessoal. Bom dia. É pra dar bom dia, gente. Bom dia, pessoal. Bom dia, Martinho. Bom dia. As comidas aí. Olha, Luquinha. Não servem. Só um pouco pequeno essa panela. Dá aqui. Dá bom dia, amor. Bom dia. Agora é a hora de dormir. Porque depois do almoço, quem não dorme, é a guerra. Né? Então vamos dar um cochilo. Mais tarde tem gente chegando mais na casa. E eu mostro isso. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Chegamos na Lagoa. É nosso segundo dia aqui. Nós acabamos de chegar na Lagoa. E só diversão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Preparação agora para o caiaque. E aí, todo mundo apostas? Tchau, tchau. Meu Deus, ela é... Meu Deus, ela é... Ela vai, ela vai, ela vai. Os primeiros já estão lá na frente. Os primeiros já estão lá na frente. E os primeiros colocados aqui. Toda, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ah, eu estou bonita também, né? Agora eu estou melhor Minha, olha tudo parecido com a bata Olha isso, cadê o rosto de Bia? É Bia? É Bia aqui Ah, é Alice Vai amor, a gente está indo para onde? Novo A gente está... Gente, estou morrendo já A gente vai subir as dunas Eu vou mostrar para vocês as dunas Espera aí, essa é a duna que a gente vai subir A pé Esse povo aí, olha A gente já subiu até aqui Eu já estou... Olha, olha só Olha, olha só Olha, olha só Tem muita coisa para vir Ai, Deus Bonita Obrigada Está todo mundo bem? Tá Vivos Agora que chegou, estamos Vivos Moio Boa Amor Continua A depressiva, coitada Obrigada 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 A nossa vista A nossa vista Está todo mundo bem A nossa vista A nossa vista A nossa vista Vocês estão ali para ver Mas é muito alto E é muito bem A nossa vista E eu estou Nossa senhora Muito lindo Ai, eu estou tremendo Não sei o que Que paisagem é linda Pode colocar de parada? Eu estou Um pouco a sua ideia Obrigada 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 Gente, eu acho que está mais foco Vai ter o seu apoio Então eu vou te alugiar Tchau É hora de dar tchau para todo mundo Não dá tchau Ninguém não dá tchau Ele está me ignorando Obrigada Enfim, nós vamos estar parando de uma pessoa agora E... Foi isso o nosso periado Espero que vocês tenham gostado Beijos E tchau É para todo mundo gritar tchau Aplausos